Todos os blocos, e se encontraram, uma foto que rendeu bastante, eu e a Pauliana postamos logo no blog Primeira Mão, assim, que essa foto chegou aos nossos celulares, o presidente da Câmara de Vereadores de Teresina, Enzo Samuel, do PDT, e a deputada estadual Bárbara do Firmino, aí foi no bloco Paçoca, tradicional bloco do bairro Saci, na zona sul de Teresina, eu conversei com ambos, o Enzo esteve em todos, e aí eu perguntei a Bárbara, como tinha sido a agenda dela, e ela confirmou, todos também, o que me chamou a atenção na foto, além do encontro dos dois, né, pode sair daí uma chapa? Claro que pode, sim, resta saber quem estaria na cabeça de chapa, mas ele estava, ele riu quando eu mencionei, eu disse, presidente, você está de vermelho PT? Porque aí foi no domingo, mas no sábado, ele estava com outra camisa, também vermelha, então ele circulou de vermelho, ele vermelhou, ela está de verde progressista, né? Verde progressista? Não, não, progressista é azul, Farol. Ah, então ela não está, então ela não vestiu. O PDT também tem vermelho, o vermelho é azul, o PDT, um azul mais escuro, para de ajudar a Cátia. O verde pode ser do MDB, que o Temer só usa camisa azul, Sim, olha aí, verde, verde. E pode ser do partido verde, olha aí, Tereza Brito. Não. Não, Tereza, é, se bem que a Tereza, ela disse, sou candidata a prefeita e não abro, mas eu acho que ela vai ser candidata a vereadora. Epa, 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 e a vereadora Poliana? Também. Também, né? Vão disputar? Vão disputar, a princípio. Duelo? Duelo, a vontade da Tereza é no corpo todo de voltar à Câmara. É duelo, Tereza Brito e Poliana? Sim, sim. Rocha? Duelo verde. Sim, e não, porque eu acho que a vereadora, ela já conseguiu avançar nos colégios que não necessariamente ela recebeu da Tereza. Epa! Tem raia própria, né, Jardim? As duas se elegem? Dependendo da chapa formada na federação. As duas se elegem, Ari? Eu vejo uma apenas. Ari, Bata Real. Só vejo uma vaga para o PV, uma. As duas se elegem, Anandias? Bata Real. Não. Bata Real, Kátia. Não. Fique no muro, Apoliana. Não, eu acho que dependendo da chapa da federação dá para fazer. Olha aí elas juntas. Sim, Farol, olha aí, olha as duas aí. Mas é antiga a foto. Farol, você quer falar mais de quem aí no Carnaval? Mais candidato no Carnaval, quem é? Olha, queria falar do Carnaval. Você poderia ter colocado a entrevista do Enzo falando. Não, eu ia falar, é por isso. É por isso, é porque eu quero aquele esgote para eu poder chamar. Não, depois a gente tem aquela manchete do povo que caiu na folia. É, tem show dos poderosos, eu vi. Tem, tem, mas então vamos lá, ó. Esta Apolínea, não, desculpa, esta Apoliette, não, essa Apoliana, foi perguntar ao Enzo sobre essa questão aí com Bárbara. Bárbara Enzo, Enzo Bárbara. Enzo falou, seu Farol. Que pergunta Bárbara que a Apoliana fez? Puxa. E que resposta Bárbara? Deu um grande respeito pela deputada Bárbara do Firmino. Digo aqui que quando vi ela, me lembrei do seu pai, porque o último Carnaval em que ele visitou todos os blocos, eu estava presente com ele, acompanhei na comitiva, e sei o carinho que ele tinha e o trabalho que ele queria para fortalecer os blocos em nossa capital e fortalecer principalmente o nosso Carnaval. A Pai Ciência está muito ensaboada. Está igual o Franzé. Não, ensaboada demais, aí não sei. Só trato depois do Carnaval do ano que vem. Eu lembrei agora da Liana, que perguntou se ele ia auxiliar o PT, ele disse, eu quero dar os parabéns para o PT, está completando. Temos aí uma nova BR do Odor 2. Fala aí, fala, Paulina, que aí você quer completar? Não, eu quero chamar a manchete sua. Ele aprendeu com o ex-presidente Temísticos. É porque eu quero chamar a manchete sua. É porque tem, gente, a Foita já falando nessa chapa em Exo Bárbara, depois da foto, até mesmo antes de saber esses comentários. Agora a gente vai lembrar do empecílico, a Madeira não me deixa esquecer que ela não tem condições hoje de sair do progressístico, seria a liberação. Então, essa chapa... Essa chapa só se viabilizaria se fosse a Bárbara candidata e o Enzo vice. Isso. Só que a informação que eu tenho é que... É que a Bárbara quer. Não, é que o Enzo só disputará prefeitura. E a Bárbara também. Não, que para ser vice ele é reconduzido à vereança. A informação que eu tenho é essa. E depois que você chamar a manchete da minha querida AP, a minha reforça essa sua tese. Pois deixa eu ir para a manchete apoliana, olha aí.